Oi, Padre! Deus abençoe, Aline! Amém! Estamos ansiosos! Tá me escutando bem? Eu tô me escutando bem. E você? Tá me escutando bem? Ótimo! Graças a Deus! Seja bem-vindo! Aline, eu gosto muito de você. Que bom estar aqui essa noite juntos. Participando também desse momento especial no seu ministério, que é o lançamento da música, né? Eu Sou do Imaculado Coração. Padre, eu quero dizer primeiro que pra mim, assim, esse tempo de quarentena, eu conheci tanta gente nova aqui através do Instagram e você também é um desses presentes. Você, Padre... Eu nem sabia fazer live há dois meses atrás. É um dos bens maiores que Deus tira. Dos males que eles permitem. É sempre por um bem maior. Com certeza. Assim, gente, o que Deus tá fazendo por meio da internet, através desses profetas, pregadores, cantores, padres, é com o sagrados, leigos, todo mundo fazendo live, todo mundo rezando. As pessoas estão sendo curadas, Padre. As pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. As famílias estão sendo visitadas. Deus tá fazendo coisas novas na vida daqueles que creem, daqueles que pedem. Então, assim, a gente tá vivendo um tempo difícil, lógico, é um tempo que a gente tá vendo as coisas acontecer. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a gente tá vendo o Covid, né? Tomando conta. Mas, a gente tá em Deus e a gente tá vendo que a promessa do Senhor sobre a nossa vida está se cumprindo. E eu quero começar, Padre. Seja muito bem-vindo. Eu quero cantar. Obrigado. A gente canta todos os dias. A gente começa cantando. Nossa live era novena, virou trezena. E foi assim, desse jeito. Deus quis, Ele fez. A gente só vai dando o sim e obedecendo. Então, eu quero pedir que as pessoas que estão aqui já comecem a compartilhar o aviãozinho, tá bom? Pra que outras pessoas sejam alcançadas. Porque essa mensagem de hoje, você não pode perder. Você tem que compartilhar, que ela é muito poderosa, tá? Eu já vi que as pessoas que estavam com a gente às oito, muita gente não conseguiu estar aqui hoje pelo número de pessoas online. Mas, manda mensagem pros amigos de vocês pra eles não perderem, tá bom? Eu quero que vocês experimentem a bênção ao vivo. Então, eu vou cantar Eu Sou Demaculado Coração e depois o Padre já vai ministrar a palavra, tá bom, gente? Fiquem com a gente. Vamos lá. Tô aprendendo a tocar. Bem-aventurada É aquela que acreditou nas promessas do nosso Senhor e nos trouxe o salvamento. Eu me forçar, eu me forçar, toda a voz, intercessora, roda por nós. Mãe de Deus, nossa mãe, nossa rainha. Como exército Em ordem de batalha Como a aurora Que anuncia a Deus Vem Maria Chida de sol Pois o teu coração Vai triunfar Como exército Em ordem de batalha Como a aurora Que anuncia a Deus Vem Maria Chida de sol Pois o teu coração Vai triunfar Eu sou do imaculado coração 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 Para que sejamos dignos Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Aline Já tem uma bênção sacerdotal Sobre essa música ou ainda não? Ainda não Então vai receber agora Um dia depois do lançamento O Senhor esteja convosco Está no meio de nós Que pela intercessão poderosa Da Santíssima Virgem Maria Essa música Essa letra Essa melodia Seja agora abençoada Pelo poder de Deus Para que frutifique Para a igreja E para a humanidade Pela intercessão Dos santos anjos de Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigada Padre Que essa música Seja um sacramental Viu? Nossa gente Que poderoso Que forte Tremendo E assim Se for falar da música Padre Você pode ficar Mais um pouquinho Depois das 10 Com a gente Depois eu tenho Outro compromisso Hoje ainda Aline Você acredita? Olha eu querendo aproveitar Mas então não vai dar Para falar da música Mas a gente marca Outras vezes Se for o caso Então tá bom Maravilha Obrigada Padre Gente Eu quero dizer também Aline Eu quero dizer Para você também Que hoje No meu programa De rádio Aqui em Cuiabá Na Rádio Difusora A gente já lançou A música aqui na rádio Olha que maravilha Ontem Teve aqui com a gente O compositor Que compôs A primeira parte A segunda parte Da música Eu peguei ela E coloquei a estrofe Foi o Genilda Ele foi liberto Do vício do álcool Pela oração Do rosário E foi poderoso Eu escutei o começo Da pregação dele Tremendo né Então eu vou fazer A oração aqui A gente continua Fazendo a oração Da novena A mesma Nem sei se tem Trezena de fato Mas a gente tá fazendo Agora tem Não E pra completar Os treze dias Eu recebi Uma mensagem Sabe de quem? Do rapaz Que cuida Do Instagram De Dom Henrique Dizendo que Dom Henrique Tinha me dado O sábado Pra fazer uma live Comigo Completando os treze E sábado É dia de Nossa Senhora Completando os treze Maria Vossa mensagem De amor E a que vos pedimos Nesta novena Se tem de ser Para a maior glória De Deus Honra vossa E proveito De nossas almas Assim seja Amém Você pode colocar aqui Agora o seu pedido De oração Nos comentários Tá bom? Eu tô apresentando Aqui o meu papelzinho Com os meus pedidos Que estão desde O primeiro dia Apresente a sua foto Coloca o seu pedido De oração Hoje eu postei Os testemunhos Nós tivemos O testemunho De uma irmãzinha Que ela tem Uma crise alérgica Ela estava Sem o corticoide E depois da oração Ela foi curada Ela Cessou Completamente A crise alérgica dela E a gente recebeu Os testemunhos Testemunhos De pessoas Que Que o marido Que não tem fé O pai Que não vai à igreja E começou a rezar O terço Pessoas Que começaram A rezar O rosário Com muito amor Pessoas Que não conseguiam Rezar Então Pessoas Que estão Se sentindo Mais leve Pessoas Que estão Tendo a sua fé Fortalecida Então coloca O meu pedido De oração Com toda Convicção Eu quero Colocar As pessoas Que me mandaram Pedido No inbox Esses casos Eu esqueci O nome Do meu irmãozinho A gente Que mandou O problema Da tuberculose No pulmão E eu quero Pedir Por todas Essas pessoas Sacerdócio É um ministério De avivamento E é um ministério Mariano Mas a gente Se conheceu Assim há pouco Tempo Né? Isso Você me conheceu Há pouquinho Tempo Né? Sim Pouco Tempo Agora aqui Pela internet Alguém fez Uma Através De um amigo Em comum Nosso Que foi o Moisés Rocha Pelo que você Falou Foi o Moisés Que divulgou O seu livro Não foi isso? Isso Isso mesmo Quando eu vi o livro Eu fiquei impactada Eu não li ainda Então pra quem Não me conhece Também Eu quero me apresentar E apresentar O meu livro Isso Eu sou o padre Francisco Amaral Da arquidiocese De Cuiabá No finalzinho Do ano passado Eu lancei Esse livro Pela editora Canção Nova Se chama Sou todo teu Maria Uma geração Consagrada Imaculada E hoje Que eu reparei O título do livro É a mesma Mensagem da música Sou do Imaculado Coração Sou todo teu Uma geração Consagrada Imaculada Aí a gente Publicou pela Editora Canção Nova Totos Tuz Isso mesmo Todo de Maria Eu fiz o lançamento Numa quinta-feira De adoração Lá em Cachoeira Paulista No dia 12 de dezembro Depois eu voltei lá Preguei no carnaval Sobre o livro E o padre Paulo Ricardo Como também O professor Felipe Aquino Escreveram Prefácio E apresentação Do livro Então Eu acho que Eu sou suspeito Pra falar Mas pela credencial Que o livro tem Eu acho que Começou bem Padre Paulo Ricardo E professor Felipe Aquino Então Qual que foi O objetivo Desse livro É poder apresentar O que é A devoção mariana Ou a intimidade Com a Virgem Maria Na sua essência Que nem sempre Aquilo que As pessoas Estão vivendo Tem gente Que entende Errado a consagração Por causa Dos testemunhos Errados Porque também Escutou De uma forma Errada Mas sobre isso A gente fala Mais pra frente Agora Vamos partir Do nosso tema Dessa noite A promessa A promessa Da Virgem Maria Em Fátima Por fim O meu coração Imaculado Triunfará A nossa pergunta é O que que essa promessa De Maria O que que esse Triunfo do coração Imaculado De Maria Tem a ver Com Avivamento Aline Eu já há alguns anos Tenho estudado Sobre isso Mas Quando eu te coloquei Esse tema Como uma sugestão Pra essa noite Eu percebi Que você Prontamente Se interessou Percebeu Que existia Aí um mistério A ser conhecido Um mistério De Nossa Senhora O que que te chamou A atenção Nesse tema Quando Eu partilhei Contigo Então Porque as promessas De Fátima Elas são muito Elas são Elas são muito Atuais E a gente vê Essa preocupação Nas promessas De Fátima Fala-se muito A respeito do comunismo E a gente vê Que o comunismo Realmente Ele está O mundo Está Está realmente Com a China A questão da China Hoje Ser a maior potência Mundial Dizem que Já passou Os Estados Unidos Há muito tempo E a China É comunista Então nós O mundo inteiro Está de baixo Acha que não Mas isso já tomou Muito conta Da nossa cultura Da forma de pensar De muitas pessoas A gente vê A gente vê Hoje Um pensamento Muito ateu Muito agnóstico Impregnado Nessa geração E acompanhado Em decorrência Disso Muita falta De sentido Muito vazio Muito relativismo E a gente A gente sabe Que virá Um grande Avivamento Antecedendo A volta De Jesus E esse Avivamento Eu já li O livro O Escatologia De Dom Henrique Inclusive E o livro De Dom Henrique Ele cita Todos os pontos Da escatologia Então assim Virar esse Avivamento A gente Eu também já li Bastante sobre Avivamento Esse avivamento Ele virar Vamos só traduzir Para o pessoal Que está nos acompanhando O que é escatologia Que talvez Nem todo mundo saiba A gente quer Que vocês acompanhem Essa conversa Junto conosco Escatologia É o estudo teológico Das realidades Que vêm Então Céu Inferno Purgatório Juízo particular Juízo final Apocalipse Tudo isso É escatologia E Dom Henrique Fala também Sobre isso Sim E aí Eu penso Que esteja muito ligado Sim Eu acho que a promessa De Fátima Que as palavras Que a profecia De Fátima Que é algo Muito atual E é mesmo É recente E tem E tem muita Conexão com tudo Que a gente está vivendo E esse avivamento Ele antecederá A volta de Jesus Então quer dizer Que essa volta Ela pode estar próxima Eu vou deixar Para você falar Veja só Quando Nossa Senhora Apareceu em Fátima Ela revelou Mensagens E revelou Segredos Então ela falou De coisas Que já Aconteceram Por exemplo A Segunda Guerra Mundial Ela falou em Fátima Que se o mundo Não se convertesse Aconteceria uma guerra Pior Que a primeira Foi a Segunda Guerra Nossa Senhora Falou de coisas Que Estão acontecendo Por exemplo A perseguição Sutil Ou às vezes Nem tão sutil Que a Igreja Está sofrendo No nosso tempo Principalmente Nos países Do Oriente Médio Mas Tem muita Coisa acontecendo Aqui também Se a gente Prestar atenção E Nossa Senhora Falou também De coisas Que ainda Não aconteceram Por exemplo Nossa Senhora Falou claramente Em Fátima Que Quando vier o triunfo Do seu coração Imaculado A humanidade Vai Viver um Tempo de paz Esse tempo De paz Ainda não Aconteceu E o que Esse tempo De paz Tem a ver Com o avivamento Vamos lá O tratado Da verdadeira Devoção A Santíssima Virgem Maria Eu tenho certeza Que muita gente Que está nos acompanhando Já conhece Já leu Já é consagrado Mas quem ainda Não conhece Eu convido A conhecer Esse consagrado Eu conheci Aline O tratado No ano De 2001 Eu tinha 18 anos Na época Dizem que eu tenho Cara de menino Mas se olhar Aqui o meu cabelo Está caindo Cabelo já 37 anos Eu conheci O tratado Quando eu tinha 18 Eu já tinha Recebido A experiência Do avivamento Do Espírito Santo A efusão Que a gente Chamava na época Eu já tinha Tido meu encontro Pessoal com Jesus E também Com a Virgem Maria Já participava De grupo De oração Carismático Aí um dia Um rapaz Me entregou O tratado De presente E disse assim Esse livro É o livro De cabeceira Do Papa São João Paulo II Eu gostava Eu gostava muito De João Paulo II Que na época Ainda não era Um santo canonizado Mas era Papa da igreja E quando eu vi Que esse livro Era o livro De cabeceira De João Paulo II Eu pensei Tem alguma coisa Muito especial Aqui Eu li esse livro Com uma sede Muito grande A impressão Que eu tinha ali É que Essas palavras Do tratado Nossa Senhora Havia Ditado Cada palavra Pessoalmente Para mim Tão forte Foi a minha experiência É claro Que o tratado Não é para mim O tratado É para a igreja Para a humanidade Mas eu estou falando Aqui da minha experiência Pessoal Do meu testemunho Pessoal com o tratado Naquela época Quase ninguém Conhecia o tratado Ainda Não sei que ano Que você Conheceu o tratado Eu sei que você Também Prega sobre a consagração Não sei quantos anos De tratado Que você tem Mas eu tenho Dezenove anos Eu tenho Eu fiz Eu demorei Para fazer minha consagração Mas você acredita Padre Que eu ganhei Quatro vezes O tratado Eu ganhei de presente Quatro vezes E eu não Nossa Senhora Foi insistente Existente Mas também Na hora que eu peguei Para ler o tratado Eu vivi Experiências místicas Sobrenaturais E muito Combate espiritual Não dá para falar aqui Com certeza Mas eu já contei Alguns testemunhos E depois eu vou Eu quero Escrever um ebook Um livro Alguma coisa Falando sobre Essas experiências Com mais detalhes Mas Foi um combate Eu terminei de ler o tratado Eu estava no hospital Porque eu falei Agora eu vou terminar De ler esse livro Eu não aguento mais Porque no hospital Eu entrei Sem saber o que eu tinha Mas não era coronavírus não, né? Não Foi em 2016 Não tinha corona E na verdade Eu entrei Quatro anos Os exames A minha taxa Eu fazia o exame de sangue Aí uma hora Eu dava uma taxa Outra hora Eu dava outra E não achava Que eu tinha Sim A luta espiritual É muito grande Muito É porque São Luís mesmo Diz que O demônio odeia esse livro Então o demônio Faria tudo Para esconder esse livro Tanto que durante muito tempo Escondeu Durante muito tempo Pouca gente conhecia o tratado E aí quando eu fiz a consagração No dia 31 de outubro De 2001 Meu aniversário de batismo Eu disse para a Nossa Senhora assim Mamãe Eu aceito ir para qualquer lugar Que a Senhora quiser me levar Para a gente tornar Essa consagração conhecida Porque se a ação do demônio É esconder o tratado Eu pensei assim Olha nós temos que colocar Tratado na mão de todo mundo E aí Dez anos depois Eu sou natural de Porto Alegre Mas eu sou padre Da arquidiocese de Cuiabá Eu trabalhei no primeiro ano Quando o padre Paulo Ricardo Começou o novo projeto Do site dele Era o ano de 2010 Não tinha estúdio Não tinha equipe Não tinha nada Era eu e ele Na época eu estava Entrando no seminário E aí eu entreguei o tratado De presente para o padre Paulo Ricardo Na época Ele não deu atenção O padre Paulo Ele já testemunhou isso em público Por isso que eu posso falar O padre Paulo Não tinha passado ainda Pela Experiência Mariana dele O padre Paulo Tem também Uma história de avivamento Hein Muita gente não sabe Mas quem conhece A trajetória dele Sabe que ele tem Uma história de avivamento O pessoal mais antigo Na Canção Nova Sabe disso Mas ele não tinha tido ainda A experiência mariana Quando ele leu o tratado Ele entendeu que A verdadeira devoção mariana Ela não afasta de Jesus Porque esse é o receio Que na verdade É uma ideia protestante Né Aline? Muita gente pensa isso Muita gente pensa que se Ter intimidade com a Virgem Maria Que se rezar o Santo Terço Vai estar deixando Jesus de lado Não vai Pelo contrário A ação de Nossa Senhora É nos levar Para o coração de Deus E quando o padre Paulo Ricardo entendeu Que a verdadeira devoção mariana Segundo o tratado É uma devoção Cristocêntrica Ele também resolveu Fazer a consagração E quando o padre Paulo Se consagrou Foi bem na época Da explosão do site dele Então foi gente Se consagrando em todo o Brasil Aí eu lembrei de uma coisa Aquele pedido Que eu fiz para a Nossa Senhora Dez anos antes Que eu iria para onde Ela quisesse me levar Para tornar Essa consagração conhecida Aí eu entendi Que a minha missão Aqui em Cuiabá De início Não era somente A preparação E o sacerdócio Era também Colocar na mão Do padre Paulo Ricardo O tratado Para que pelo Padre Paulo Ricardo O tratado Se tornasse conhecido Em todo o Brasil Isso realmente aconteceu Acho que você Acompanhou um pouco Dessa história também Né Aline? Sim Eu estou impressionada Eu não sabia Dessa história Então quer dizer Que o padre Paulo Ricardo Ele recebeu o tratado Através de você Nossa senhora Usa né? Ela usa nós Gente Eu estou impressionada Para mim Eu não imaginava isso Não sabia dessa história Mas aí veja bem Daqui a pouquinho A gente entra Na parte do avivamento Mas eu preciso Pontuar isso Para a gente entender Os passos Históricos da coisa Veja só Primeiro o demônio Esconder a consagração Não é isso? Sim Depois uma vez Que pela graça de Deus Nós tornamos A consagração conhecida O demônio Não podia mais Esconder a consagração Aí o que ele fez? Se eu vejo Muito claro Uma palavra de discernimento O demônio Criou uma caricatura Da consagração Porque No momento Que uma coisa Se torna Muito conhecida Ela se torna Também muito Banalizada Isso aconteceu Com a própria História da igreja Nos primeiros Três séculos De igreja Em que Para ser cristão Tinha que sofrer Perseguição Do império romano Quem era cristão Era cristão de verdade Não tinha cristão Mais ou menos Quando o cristianismo Se tornou Comum para todo mundo A religião do imperador Todo mundo Se tornou cristão Mas não era mais Tão cristão Assim Com o tratado Foi mais ou menos isso Porque muita gente Se consagrou Sem ler o tratado Muita gente Leu o tratado Não entendeu Porque o tratado Também Vamos combinar Não é uma leitura Tão fácil Por isso também Que eu escrevi Esse livro Sou todo teu Maria Para ajudar As pessoas A compreenderem O tratado Posso dar O endereço Aqui do site Da Canção Nova Para quem quiser Adquirir o livro Loja.cansaonova.com Sou todo teu Maria Uma geração Consagrada Imaculada Muita gente Aline Também até Leu o livro Entendeu Mas não vivenciou Bem a consagração E acabou dando Contra testemunho E eu infelizmente Conheço Contra testemunho De muita gente Aline Isso é muito triste Porque houve Uma batalha espiritual Nesse processo De conhecimento Da consagração E o inferno Derrubou Muita gente Isso é muito triste Mas aconteceu Então Por meio Dessas caricaturas Da consagração De gente Que acha Que a consagração É uma coisa externa De gente Que acha Que a consagração Sabe É um tradicionalismo Exagerado Contrário Ao avivamento Meu Deus do céu Eu costumo dizer Que o tratado Da verdadeira devoção É um manual De avivamento São Luís Fala com muita clareza Que não dá Para separar O esposo Da esposa Onde tem A Virgem Maria Atuando O Espírito Santo Está lá Com seus dons Com seus carismas Com seus frutos Com seu avivamento Mesmo que a gente Não perceba E aí hoje Tem essa divisão Entre marianos E avivados Isso é diabólico Aline Não sei se você Concorda comigo Mas tem gente Que se diz Avivada Mas que não Quer se aproximar De pessoas Muito marianas Porque acho Que é contraditório E gente Mariana Que parece Que tem medo Do avivamento Eu sei que você Anda aí Aline Por todo o Brasil Você concorda Comigo Eu tive Duas coisas Que eu fui muito Criticada Eu estou fazendo Esse ano Dez anos Desde que eu lancei O meu primeiro CT profissional Mais direitinho É o que tinha colisão É o que tinha colisão Antes disso Eu gravei Outros projetos Também Eu já estava Atuando Cantando na renovação Grupo de oração Porém Tiveram duas coisas Que eu fui muito Criticada No início E sempre Dois pontos Que eu acredito Que sejam realmente Dois pontos Que incomodam Muito Satanás E ele vai fazer A gente já sabe Onde ele atua Onde ele age A gente sempre está Com essa visão Aguçada Mas A primeira vez Foi Quando eu Quando eu As pessoas me viam E essa menina É petencostal Da renovação Carismática Católica E as pessoas Para me depreciar Diziam Que eu parecia Evangélica Então E não só Falar Para depreciar Mas assim Fechar portas Fechar oportunidades Falar mal Matar Em determinados Lugares Ambientes Fechar Muitas portas Entende? Então Uma foi essa Característica Do Espírito Santo Foi uma coisa Que incomodou Muita gente Uma coisa Que fechou Muitas portas Que despertou Muito a fúria De satanás E usou Muitas pessoas Para serem Boca Mesmo De maldição E o outro ponto Foi quando Em 2016 Eu comecei O projeto Mariano Que eu comecei A falar Mais de Maria Porque a renovação Carismática Católica Ela nos aproximou Muito de Nossa Senhora Né? Por causa Do Espírito Santo Demais Você acabou De falar Não tem como Separar A esposa Do Espírito Santo Não tem como A esposa Do Espírito Santo Isso é muito verdade Teve uma pregação Aqui também Na novena Eu acho que foi do Eu não lembro De quem foi agora Meu branco Mas que Maria ali no Cenáculo Ela Se não fosse Maria Os discípulos Tinham se separados Então ela foi Fundamental No Cenáculo E isso foi um outro ponto Que eu fui bem criticada Foi quando eu comecei A falar mais De Nossa Senhora Em 2016 Que eu tive um chamado Específico Para fazer um projeto Mariano E aí começou Todo mundo a falar Que era modinha Algumas pessoas Deixaram de lado Porque veio no pacote O povo exagerado O povo que usava A consagração De forma caricata Então tudo isso Foi motivo Para Para também De certa forma Sofrer perseguição E ter portas fechadas Ser criticada E etc Então duas coisas Que incomodam Mas Aline Deixa eu te falar Uma coisa Isso é Também direcionamento Para o seu ministério Quem está Na verdade Recebe paulada Dos dois lados Está entendendo? Quem fica Na verdade Apanha dos dois lados E outra coisa Você Na sua posição De avivamento Intimidade Mariana Você é sinal de unidade Para o povo de Deus Sinal profético De unidade Daquilo que O diabo tem tentado Separar Sim Tem tentado Separar E isso Na verdade Não deveria ter Nenhum tipo De divisão Na igreja Nenhum tipo O que a igreja O que a igreja Não aceita Já foi descartado Teologia da libertação Isso daí já foi Esmagado Debaixo dos pés De São João Paulo II Se eu não me engano Então a igreja A igreja não aceita Agora O que está na igreja Os movimentos Grupos Movimentos marianos Grupos de oração Renovação Tudo Faz parte Então não tem lógica A gente ficar Criticando O outro Que tem que ter Uma outra maneira Que prefere Um outro tipo De música Que prefere Um outro tipo De Não tem porquê Eu chegar E ficar metendo O pau No pato Que você leva A missa De um jeito O pato Que leva A missa De outro Porque oração Língua Ah porque o pessoal Do outro momento É muito parado Gente Isso não tem lógica Não tem A divisão A gente perde A essência Com tudo isso Sim Mas aí Aline Eu chego agora Onde eu quero chegar Eu Recorro a São Luís Ao tratado Para que a gente Entenda A promessa De Nossa Senhora Em Fátima Do triunfo Do coração imaculado Se nós Olharmos o tratado A gente não vai ver São Luís Falar a palavra Triunfo de Maria Mas São Luís Ele fala a palavra Reino de Maria Ora o que que é um reino O reino É uma vitória Não é isso? O reino de alguém Sobre outro reino É uma vitória É um triunfo Então eu entendo Aline Pra mim isso é muito claro Depois de duas décadas Estudando isso Falar de reino de Maria E falar do triunfo Do coração imaculado É a mesma coisa Certo? E o que que vem a ser O reino de Maria? Nós precisamos entender Aline Que tudo aquilo Que a Virgem Maria Tem em suas mãos Ela entrega Prontamente Pra Jesus Por exemplo Eu tenho certeza Que quando você Fez essa música Você consagrou Essa música Pra Virgem Maria Sim ou não? Sim O que que Maria fez? Entregou pra Jesus Quando eu fui ordenado padre Há três anos atrás Eu consagrei O meu sacerdócio A Virgem Maria O que que ela fez? Entregou o meu sacerdócio A Jesus Quando você consagra Digo aqui Pessoas que estão Nos acompanhando Quando você consagra A sua família A Maria O que que Maria faz? Ela entrega A sua família A Jesus Então as coisas Batem na mão de Maria E vão direto Pro coração de Jesus E aquilo que Jesus Recebe das mãos de Maria É multiplicado É purificado É misturado Com as virtudes dela E frutifica Muitas vezes mais Então O reino de Maria No fundo No fundo É o reino de Jesus Não é isso? É como se fosse Uma embalagem Um presente Um pacote Reino de Maria O pacote O que que tá dentro Do pacote? O reino de Jesus Você recebe Maria Na tua vida Você acolhe Maria Na tua vida Mas não esquece De uma coisa Ela é a arca da aliança E ela tá grávida De Deus Assim como Quando ela entrou Na casa de Isabel Você acolhe Maria E você tá acolhendo Jesus Você acolhe O reino de Maria No teu coração Você tá acolhendo Acolhendo o reino De Deus E por isso No fundo No fundo São duas faces Da mesma moeda O reino de Maria É o reino de Deus A vitória de Maria É a vitória de Jesus Não que eles estejam Na mesma altura É claro que Deus E a própria Virgem Maria Aponta isso Tá acima dela Ele é o criador Mas Tudo aquilo que Maria Faz É nos levar pra Deus Então o reino de Maria É o próprio reino de Deus Agora vamos ao evangelho O evangelho Ele fala Centenas de vezes Sobre o reino de Deus Deixa eu te fazer aqui Uma pergunta teológica Aline Pra nos fazer pensar Vamos a O nosso cérebro Que é dom de Deus também Coloca a mão na orelha Gira a manivela Aqui pra funcionar Vamos lá Vamos pensar um pouquinho O reino de Deus Já veio O reino de Deus Ainda não veio O que você acha? Já veio E Não veio É o reino do ainda Parece uma contradição Ainda não Parece uma contradição Que o evangelho tem Porque Tem uma parte Que os apóstolos Perguntam pra Jesus Assim Mestre Quando que virá o reino? E Jesus fala Olha o reino de Deus Já veio Está no meio de vós Porque o reino de Deus É o próprio Jesus Origines Fala isso Jesus Cristo É o reino de Deus Feito carne Então Porque Jesus já veio O reino de Deus Já veio Jesus já se encarnou Jesus já se fez humano No ventre de Maria Jesus já está No meio de nós Aqui na hóstia consagrada No altar Então De uma forma Primeira O reino de Deus Já veio Só que parece Uma contradição Porque Em outros Momentos da Bíblia A palavra Fala do reino Como uma realidade Que ainda não veio Então O ato dos apóstolos Antes de Pentecostes Jesus fala Na sua ascensão Ao céu Olha Não vos cabe Saber Os tempos Que o reino Virá a vós Aí parece Contraditório Ora Como assim O reino já veio Mas ainda não veio Porque nós precisamos Entender ali Que o reino de Deus Ele acontece Em etapas Por isso que Jesus Compara a semente De uma mostarda Primeiro O reino de Deus Ele é Plantado Jesus A vida humana De Jesus Na terra Depois O reino de Deus Precisa crescer É a segunda etapa Do reino É os tempos Da igreja Que nós estamos vivendo E por último Vem o tempo Da colheita Vem o tempo Do arrebatamento Eu sei que tem Muita gente Alguns teólogos Que tem calafrios Com essa palavra Arrebatamento Eu sei que isso Precisa de uma Interpretação Teológica É claro Mas o próprio São Paulo Fala em Tessalonicenses Vós sereis Arrebatados Ao encontro De Cristo Nos ares Então a realização Plena do reino Ainda não aconteceu E vem no final Dos tempos E aí do mesmo Jeito que a gente Fala Do reino De Deus Acontecendo Em etapas O reino De Maria Ou seja O triunfo Do coração Imaculado De Maria Também Acontece Em etapas Quer ver uma coisa? O que que você Eu sei que Você fez essa música Então você teve Uma experiência Também Com essa ideia Do triunfo Do coração Imaculado De Maria Né Lenny? Pra você O que que é O triunfo Do coração Imaculado De Maria? Ele já aconteceu Ou ainda não aconteceu? Aí você não saberia Responder Porque a gente Até ficou Quando nós estávamos Porque a composição Original fala Hoje o teu coração Vai triunfar E nós colocamos Depois Pois o teu coração Vai triunfar Porque Tá me ouvindo Padre? É Deu uma travadinha Padre Travou Um pouco Pra gente Se tiver Me ouvindo Ah Mulheres Voltou Amém Comecei a rezar Ave Maria Voltou Pode falar É O que acontece A gente ficou Em dúvida Se colocava Hoje o teu coração Vai triunfar Depois Conversando com os meus amigos Com o Lírio Com o Diego E depois a gente decidiu Que ia ficar Pois o teu coração Vai triunfar Porque Como você falou Que o reino Acontece em etapas Também O triunfo do Imaculado Coração de Maria Ele acontece em etapas Também Ele vai triunfar Porque vai ter um dia Eu imagino Que seja Esse último dia O dia da volta De Jesus Porque E ele já triunfa Hoje Porque Nós Somos Filhos de Maria Consagrados A ela E já Vemos o triunfo Dela acontecer Na nossa vida Quando nós Nos consagramos A ela Ela triunfa Definitivamente Nas nossas vidas Nas nossas casas Ela pode exercer O seu poder De intercessão Eu imagino Que seja isso Mas me corrija Se eu estiver Errado Certíssimo Mas a gente Pode explicar Isso aí De forma Mais detalhada Já que são A mesma realidade O reino de Maria E o reino de Deus Colocando Essas categorias Do triunfo Do coração Imaculado De Maria Que de uma certa Forma Já aconteceu De uma outra Forma Está acontecendo E de uma última Forma Ainda vai acontecer Porque nós Estamos falando Aqui Aline Simplesmente Da vitória Da descendência De Maria Sob Satanás Porque ela É aquela Que na sua Descendência Quem é a descendência De Maria Em primeiro lugar É Jesus Mas também Somos nós Que estamos unidos A Jesus Ou seja O corpo de Cristo Maria é aquela Que com a sua Descendência Esmaga a cabeça De Satanás Isso é o triunfo Do coração Imaculado De Maria Então Numa primeira etapa Durante a vida Terrena de Maria O triunfo Do coração Imaculado Aconteceu lá Quando ela Enquanto uma Jovenzinha De 16 anos É a idade Que ela tinha Na época Segundo as mensagens De Medjugorje Ela Sendo Imaculada Ela Disse o sim Eis a que Escrava do Senhor Ali Dizem os santos padres Da igreja Começou a acontecer A salvação O coração Imaculado Dela Triunfou Naquela hora Na frente De São Gabriel E ela Levou Esse sim Até as últimas Consequências E por isso No Calvário Ela ofereceu O filho dela Pela nossa salvação Ali no Calvário Estava acontecendo O triunfo Do coração Imaculado Na sua primeira Etapa Esse triunfo Vai acontecendo Na nossa vida Nessa fase Intermediária Nesses tempos Da igreja A medida A medida que Nós vamos Vivendo Essa devoção Autêntica Que leva Jesus Que leva Amar igreja Na oração Do santo Rosário Na consagração Na devoção Mariana Na adoração A Jesus O coração Imaculado De Maria Vai triunfando É a segunda etapa O crescimento E agora A gente pode Falar Aline Do triunfo Que vai acontecer Lá no último dia Quando Cristo For tudo Em todos E nesse sentido De São Luís No tratado A Virgem Maria Aquela que prepara A volta De Jesus Veja só Isso é um mistério Mas São Luís Diz no tratado Que Se na primeira Vinda Jesus Veio através De Maria Na sua Vinda final Ele virá Também Através De Maria E o próprio São Luís Fala Isso é um mistério Que nós ainda Não compreendemos Não estou dizendo aqui Que Jesus vai nascer De novo Com uma criança Não é isso Porque ele vem glorioso Mas de uma forma Misteriosa Que nós ainda Não entendemos bem Ele virá Na sua vinda Última Através De Maria Então o triunfo Do coração Imaculado Aconteceu O triunfo Do coração Imaculado Acontece E o triunfo Do coração Imaculado Acontecerá E agora Entra a mensagem De Fátima Ainda nessa Etapa intermediária Do triunfo Nesse tempo Da igreja Nós estamos falando De algo ainda Aqui nessa terra Nossa senhora Fala de Um tempo De paz Uma era De paz Isso não é Só Fátima Que fala não Existem inúmeros Santos e beatos Da igreja Que falam Sobre isso Como por exemplo A beata Ana Maria Taigu Como por exemplo O bem-aventurado Ross Hauser Que fala também Sobre essa era De paz Esse reino De Maria Eu não estou falando Aqui Da realização Escatológica Última não Eu estou falando Aqui de um tempo De paz Ainda nessa terra Você está entendendo? Isso nossa senhora Falou em Fátima Isso nossa senhora Falou em La Salete Isso nossa senhora Falou também Em Medjugorje A Miriana Ela conhece Os dez segredos Uma das videntes De Medjugorje E ela sabe Inclusive A data Que cada segredo Vai se realizar Para ser revelado No momento oportuno E a Miriana Disse que depois De realizado O décimo segredo Toda a humanidade Irá procurar a Deus Isso é maravilhoso Então são tempos De purificação Que nós estamos Começando a viver E vai haver Um tempo de paz E de triunfo Da Virgem Maria Ainda Nessa Terra E esse tempo de paz Segundo a mensagem De Fátima Ele está marcado Por duas realidades Ou melhor Por três realidades Que se interligam A consagração Da Rússia Ao coração Imaculado De Maria A conversão Da Rússia E aí sim O tempo de paz Padre então Imagina A conversão Da Rússia Isso Meu Deus E aí tem Uma discussão Se a consagração Da Rússia Já aconteceu Ainda não aconteceu Porque João Paulo II Fez uma consagração Do mundo Com todos os bispos Como Pedia a mensagem De Fátima Mas João Paulo II Não consagrou A Rússia Nominalmente O padre Gabriel A morte Você conhece ele Grande exorcista Do Vaticano Já falecido O padre Gabriel Ele mesmo Organizou Essa cerimônia E o padre Gabriel Ele disse Que João Paulo II Queria mencionar A Rússia Na consagração Mas os políticos Que estavam lá Não deixaram Porque iria gerar Uma tensão Internacional Na época A Rússia Era dominada Era União Soviética Ainda Poderia haver Uma questão Ecumênica Complicada Porque a Rússia Não é católica A Rússia é ortodoxa Então João Paulo II Não conseguiu Mencionar a Rússia Aí muitas pessoas Se perguntam assim Essa consagração Que João Paulo II Fez Será que valeu Ou será que não valeu Mesma resposta Para o reino de Deus Sim e não A irmã Lúcia Diz que a consagração Foi aceita pelo céu E por causa disso Talvez tenha caído O muro de Berlim Eu sei que muita gente Fala que Isso estava já planejado Para o comunismo Passar para cá Pode ser que sim Mas eu acho Que Nossa Senhora Mudou ali A trajetória Das coisas Porque estava planejado Derrubar o muro Para passar para cá O comunismo Talvez não fosse ainda Nessa hora Entende? Então eu acredito Como a própria Virgem Maria Explicou para o Padre Gobi Foi uma vitória dela A queda do muro De Berlim Então a consagração Que João Paulo II Fez Foi aceita pelo céu Mas como ainda A Rússia não foi mencionada Isso o Padre Gabriel E muitos outros Pensadores Falam sobre isso Ainda falta Mencionar a Rússia Na consagração Então vamos dizer assim Talvez 50% Das graças Já aconteceram Então faltou Outros 50% Quando a Rússia De fato For consagrada Nossa Senhora Vai realizar Em nome de Deus Um milagre Entende? Que vai Fazer com que As pessoas Vejam Que foi uma intervenção Mariana Que aconteceu Na história E aí vai acontecer A conversão Da Rússia E a conversão Da Rússia Não é somente Uma conversãozinha Não Todos os estudiosos Da coisa Falam que A conversão Da igreja ortodoxa A igreja católica Isso é impressionante Porque vai ser Algo estupendo Que vai acontecer É claro Que os ortodoxos Eu digo Os cristãos Daquela região Vão poder cultivar Formas litúrgicas Formas devocionais Próprias Da tradição Deles A igreja Vê essa diversidade Com bons olhos Mas a igreja ortodoxa Vai reconhecer O primado do Papa Isso é conversão Da Rússia Levada até As últimas consequências E como resultado De tudo isso Acontece um tempo De paz Uma era mariana Que São Maximiliano Coube Chamava de A era Da Imaculada Olha Aline Eu não sei como Que você fica Escutado tudo isso Mas eu fico arrepiado Só de pensar Nessas coisas Eu fico também Muito Porque É tudo muito Conectado Não desconecta Da história Não desconecta Das coisas Que estão acontecendo No mundo Que se você se aprofunda Quanto mais a gente Vai se aprofundando Mais a gente vai vendo Que não desconecta Tá tudo conectado Tá tudo ligado Historicamente Desenhado No céu No céu E na terra É impressionante E as coisas Estão em curso Quando a Virgem Maria Falou que a Rússia Espalharia seus erros Pelo mundo O que são os erros Da Rússia Será que é só Uma ideologia A gente sabe Que politicamente Rússia e China Estão aliadas entre si Então Toda essa questão Assim Independente Da interpretação Que a gente faça A respeito do coronavírus Se foi criado Em laboratório Se foi um acidente O que está havendo Agora É uma recessão Econômica E a China Que está aliada A Rússia Está saindo Por cima Em tudo isso E isso é fato Histórico Que está acontecendo Então as coisas Estão em curso Eu acredito Aline Que nós estamos Entrando num tempo De purificação Mas A vitória A gente já sabe De que lado vai ser E vai ser De Nossa Senhora E vai vir Esse tempo de paz Como um desdobramento Histórico Desse triunfo espiritual Que já aconteceu Lá no Calvário É a Era de Maria A Era da Imaculada Só pra gente Não se perder Aline Quanto tempo a gente tem? Eu estou sem relógio Aqui eu tenho medo Que caia a live Ah, mas Na hora que der 11 Vou falar com o pessoal aqui A gente vai fazer o seguinte Você vai falando Até 11 Na hora que der 11 Na hora que faltar um minutinho Eu te aviso Pra você ir encerrando E depois eu volto De novo aqui A live Pra eu fazer a oração Com o pessoal Tá bom, gente? Pode ser assim, pessoal? Ok O Padre tem outro compromisso Então o Padre vai falando Até 11 Depois quando ele terminar Eu começo outra live Pra gente rezar A oração final Eu rezar Fazer o clamor do Espírito Aqui Como a gente faz Se puder me avisar Cinco minutinhos Antes Pra eu conseguir fazer O fechamento da ideia Pode ser? Na verdade Já tá faltando Uns sete minutinhos Tá Então vamos fechar Vamos amarrar a ideia São Luís fala no tratado assim Quando que virá Essa Era de Maria Em que as almas Vão respirar Maria Do mesmo jeito Que os corpos Respiram o ar E aí São Luís fala Quando esse tempo Vier O Espírito Santo Vai realizar coisas Impressionantes Nos homens Como não realizou Em toda a história Da humanidade Então Vamos amarrar aqui a coisa Porque nós fizemos aqui A visão teológica A visão histórica E agora A visão profética O triunfo do coração Imaculado de Maria Que ela predisse em Fátima É o novo avivamento Da igreja Que vai preparar A igreja Para ser desposada Pelo seu esposo Cristo E aí eu fico arrepiado De falar mais uma vez Aline Quando os nossos Irmãos evangélicos Que eu amo muito Estão clamando O avivamento Eles estão clamando O triunfo do coração Imaculado de Maria Só que eles não sabem Quando eles entenderem Aline Que o esposo E a esposa Não se separam Eu tenho certeza Eles vão dar exemplo Para nós De intimidade com Maria A gente vai aprender A amar Maria Com evangélico Ainda Aline Eu tenho certeza disso Padre Já pensou nisso? Deixa eu te fazer uma pergunta Duas perguntas aqui Porque assim A gente precisa Estar muito atento Aos sinais Quando a gente Fala Olha só A conversão Da Rússia A gente vai começar A ver os sinais Dessa conversão Mas primeiro Ela vai ser consagrada Não é isso? Sim Minha posição É que vai acontecer ainda Uma consagração Da igreja Que vai se mencionar Expressamente A Rússia Isso é o que está muito claro Nos escritos Da irmã Lúcia Aí vem a conversão Da Rússia Como um milagre É um milagre Isso Nossa Senhora Também explicou Para o Padre Gob Nas mensagens Do movimento sacerdotal Mariano Não sei se você conhece Isso Tem gente aqui Que faz O cenário Que está aqui hoje A Ritinha Por exemplo E a outra pergunta Aline? E a outra pergunta Por exemplo Seriam esses sinais Né? Porque Vai chegar esse tempo Que você está falando Que os próprios evangélicos Vão nos dar Exemplo A gente também Terá sinais Não é? Isso É Tanto em Medjugorje Como em outras Aparições marianas Como por exemplo Garabandal Na Espanha Ela prometeu Grandes sinais Que vão acontecer E um deles E um deles é aquilo Que ela chamou Em Garabandal De aviso Que seria Uma iluminação Das consciências Um Pentecostes Mundial Tão grande Em que todas As pessoas Vão se enxergar Com os olhos De Deus Vão enxergar Sua própria alma Com os olhos Com os olhos De Deus E esse vai ser Um dos maiores sinais Desse tempo E isso Vai ser muito forte Essa experiência É o avivamento É o Pentecostes Porque é isso Que o Espírito Santo Faz Ele nos ilumina Ele revela ao mundo O seu pecado Mas revela pra quê? Pra ficar no pecado? Não Pra se levantar da morte Pra ser avivado Pra se levantar Então o avivamento Vai vir pelas mãos De Maria E essa é a preparação Pra volta de Jesus O grande avivamento Aline, posso? Pode Posso apresentar o livro Mais uma vez Pra quem quiser? O pessoal tá querendo Eu vou te mandar Um de presente Manda o endereço Pra mim, tá bom? Eu amo O livro Sou todo teu Maria Uma geração consagrada Imaculada Abre esse comentário Publicação da canção nova Autoria minha Padre Francisco Amaral Preface Padre Paulo Ricardo Apresentação do professor Felipe Aquino Você pode adquirir Na loja virtual Da canção nova Loja.cancionova.com É só entrar lá e escrever Sou todo teu Maria Loja.cancionova.com Eu quero convidar também A nos seguir Pelas mídias sociais Eu tenho publicado Materiais Tanto sobre A devoção mariana Como também Sobre o avivamento Pra mostrar Que no fundo No fundo É uma coisa Só Então você pode Estar nos seguindo Instagram Facebook E Youtube Onde tem também As pregações Que eu fiz Na canção nova No lançamento Do livro No carnaval Você pode entrar lá Padre Francisco Amaral É o mesmo endereço Nas três mídias Youtube Facebook Instagram Padre Francisco Amaral Segue a gente E vamos juntos E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá